Mês das Mães, Rede Economia, Mãe é amor, proteção e economia. Fronda Lupin ou Lunetunes, R$ 6,99. Arroz Fantástico, R$ 7,99. Açúcar Caravela, R$ 1,69. Feijão Caldo Marrom, R$ 3,29. Linguiça para churrasco, R$ 6,99. Lava Roupa Azurca, 3 litros, 1 litro sai por R$ 2,66. Antártica Latão, 30% no segundo beck, R$ 3,39. Fronda Lupin ou Lunetunes, R$ 6,99. Tudo pra você, economiza mais. Beba com moderação.